Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Tu quer fuder, vem pra outra busca, acorde, piranha Tu quer fuder, vem pra outra busca, acorde Hoje pode, 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 o tal do Ford, Ford, Ford Hoje pode, 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 o tal do Ford, Ford Hoje pode, pode, o tal do Ford, Ford, hoje pode, pode Hoje pode, pode, o tal do Ford, Ford Hoje pode, pode, o tal do fode Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Porque é foder, vem pro tabu sacode Pira, tu quer foder, vem pro tabu sacode Hoje pode, pode, pode o tal do Foddy 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 Hoje pode, pode, pode O tal do Foddy Foddy